E aí cacaceroso, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corda Games, galera aqui que eu vou falar é o Rafa, estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui para o canal e hoje estou trazendo aqui Zumbotron, mais um jogo aí indie novinho que foi lançado esses dias agora, é um side scroll, onde a gente vai andando, a tela vai acompanhando, então sem muita delonga vamos embora aqui para a gameplay, o jogo é bem interessante, já tinha dado uma bisolhada antes para a gente ver os botões e tudo mais, então é bem tranquilo, estou jogando no mouse e no teclado, achei melhor do que no joystick para a questão da mira, então achei mais interessante jogar aqui no mouse e no teclado, beleza? Tem um diálogozinho no começo, bem tranquilo, temos aqui o nosso personagem principal que é o Blazer Rush e temos aqui o nosso robozinho, nosso tipo um androidezinho que nos segue aqui, um sentinelazinho, temos aqui Ash, abre as portas e ligue um sistema de segurança passivo do navio, da nave no caso, né? Aí o Ash responde, as escondilhas estão trancadas, o sistema de segurança passivo está ativo, o jogo está em PT-BR, porém eu achei um pouco, tem muitos erros na tradição, tem alguns erros sim, mas nada que vá tipo tirar a ideia do jogo, beleza? Temos aqui, Ash, até onde é a fonte do sinal? A distância até a fonte do sinal é de cerca de 5 ou 6 km, bem, espero que minha caminhada não dure muito, Ash, mantenha-me informado sobre os eventos e as atividades vivas, não tem muita coerência, a tradição, parece que a tradição foi feita no Google, no Google Translator, mas tudo bem, né? Aceitarão, tipo, é como se fosse assim, ok capitão, né? Tome cuidado capitão, ok, é bem doido, pronto, temos aqui ele dando um tutorialzinho, né? Aqui a gente se movimenta, temos aqui um cidadão, a gente aperta E para ação, ação sem a cedilha ali no A, mas tudo bem, vamos seguir, pegamos aqui um pouco de munição, Não tem o botão de pular ainda, não sei, o botão de pular no caso é para cima, ok, o W, né? Aqui a gente aponta e atira, beleza, vamos lá, vamos aí, ok, deixa eu ver se eu, não, não quebra não, ataque corpo a corpo, ah, ok, o corpo a corpo a gente consegue quebrar as caixas, né? Muito bem, vamos pular aqui e dar ali, ver se a gente quer derrubar esse esqueleto para a gente ver se dropa alguma coisa, não, não dropou nada Bom, vamos pecar, beleza, conseguiu mais dinheiro e munição, conseguindo Eu só estou achando um pouco estranho a parte de pular, eu estou, tipo, apertando espaço, tá ligado? Para ele dar o pulo, isso é meio complicado, até eu me acostumar Bom, aqui temos um local onde, tipo, o chão cedeu, temos um cidadão ali embaixo, eu não sei se vale a pena, se vai tomar dano seu pulado ali, né? Olha, ele não, não avançou, deixa eu ir por aqui, opa, temos aqui umas coisinhas no chão Eu ainda estou apertando o botão de espaço para pular Controle é um pouco complicado, até pegar as manhas Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não, tá tranquilo, vamos seguir Muito bem Bom, para cima acho que não tem nada, né? Não está tranquilo Então aqui nós temos que descer Ok, temos ali uma bomba Vamos coletar a comida enlatada Muito bem Deixa eu dar um tiro ali, né? Show de bola Abriu o caminho para a gente Muito bem Ok, vamos seguindo direitinho Ok, temos aqui, capitão, você pode me ouvir? Sim, eu posso O que há, Ash? O radar detectou o movimento de seres vivos a poucas centenas de metros de distância de você Acho que você consegue identificar as espécies, que tipo de vida é essa? Tamanho de 5 a 6 pés, temperatura corporal de cerca de 20 graus Informações sobre esta forma de vida está faltando no banco de dados Ok É possível determinar se eles são agressivos ou não? Informações sobre esta forma de vida está faltando no banco de dados Por que você continua como um computador? Faltando de banco de dados Ok, estou tão longe ainda Quero lembrar-lhe, capitão, que sou um computador E as formas de vida estão se aproximando Cuidado Olha, Ash, sem ofensa Estou nervoso Nós discutiremos nossas diferenças pessoais mais tarde Muito bem Vou tentar descobrir por mim mesmo que tipo de coisa viva é Muito bem Bora lá, né? Temos aí o robô informando que o bicho está pegando E o carinha está meio tipo, estou nem aí Mas Não tem, broca Bora lá Deixa eu ver aqui Temos ali já algumas Olha aí, ó Será que ele pula para cá? Pula Já tomou um baque ali Será que ele alcança aqui onde eu estou? Alcança Porém eu vou no tiro Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, não Deixa ele subir ali Headshot Muito bem Aparentemente quando é de um headshot é um tiro só Isso é muito bom Ok Belezinha, tranquilo Vamos em frente Temos aqui um Ok Deixa eu ver se tem algo para cá Não Esse jogo está lembrando muito Guns God and Canole Tem a mesma Pegada O bicho está tomando dano ali nervoso embaixo Por aqui eu não passo Então acho que eu vou ter que tentar matar ele daqui mesmo Beleza Ok Muito bem Opa Danos caiu me jogando com tudo aqui agora Eita, estou sem Estava Sem recarregar a arma fazia um bom tempo Ok Beleza Headshot O bicho é que o headshot tira muito dano, velho Bom, temos aqui É, ele não derruba Eu não sei se eu vou por baixo ou se eu vou por aqui Deixa eu ver o que tem aqui primeiro Aparentemente tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Ó, uma passagem secreta Muito bem Encontrou um segredo Dropou algumas coisas aqui Opa Olha aí Ó, temos um inventário Deixa eu dar uma olhada Olha que interessante A gente pode equipar o personagem Muito bom Ah, tem nível também Legal Bom, a gente está aqui com a armadura que dá 5 De defesa Esse aqui dá 8 Beleza Vamos equipar esse Ok Temos aqui um porrete Já está equipado Muito bem Comida em lata Tudo mais Bom, está tranquilo Eu nem olhei se ele troca a armadura Troca Legal O desenho é mudado Bom, não sei se isso aqui tem Eu não sei se as armas tem tipo durabilidade Mas aparentemente não Então nem olhei se tem mais alguma coisa para cá Deixa eu ver Bom, não Está bem tranquilo Vamos seguir Para cá Deixa eu derrubar isso aqui Beleza Toma ali No Kengo Para deixar de ser besta Tem alguma coisa para cá? Também não Muito bem Eu tenho que lembrar que eu tenho que carregar a arma Eu tenho 150 tiro Então tenho bastante tiro Por enquanto eu estou tranquilo Toma aí Ui Eita peste Eita dama da gota Muito bom Vai pegando fogo Nas coisas Isso é muito interessante É difícil ver um jogo Que se pôr com qualquer coisa Do cenário Isso é bem legal Temos uns espinhos aqui Opa E eles agora estão um pouco mais agressivos Estão indo para cima mesmo Eita Ah não, está certo É por aqui mesmo Vamos coletar aqui mais alguns recursos Nova arma Exterminadora Lançador de granada Ok Deixa eu ver Bom Ela tem um pouco mais de dano Bora equipá-la Agora eu acho que a munição Deve ser essa no caso Bom Infelizmente Aparentemente Ele não pode equipar mais de uma arma não Ah Eu posso trocar a arma No caso Interessante Beleza Então Só que tipo A arma Eu só posso ter uma Ok Vamos lá Ele dá três tiros sozinho Muito bem Eita peste O boneco não pulou Vai Aqui Foi Agora foi Munição para a metralhadora E passamos de fase Beleza Estamos aí na terceira fase Essa arma é interessante Mas eu acho que Ui Nossa velho Beleza Nossa mano Eu desci que nem o logo Não sei nem se ele tinha Se tinha ficado coisa ali em cima Ui Beleza Solta Ui Deixa eu quebrar essa Trataforma aqui Não Não dá para subir mais não Agora boiou Rapaz Eu não gostei muito dessa arma não Pera aí Deixa eu ir para essa outra aqui mesmo Que eu acho melhor Ela é mais A precisão dela é mais Interessante Beleza Ok Vamos aqui Bom Lançador de granada rápido Ok Muito bem Deixa eu dar mais um tiro aqui Bom Deixa eu resolver o problema desse camarada aqui Ok Show de bola Pobre uma resolvida Ok Ok Deixa ele vir para cá Mais uma morte Limpa e rápida Opa Como sempre Apertando barra de espaço aqui para o lado Ui Quase que eu levava Beleza Eita peste O cara se escondeu atrás do outro ali Nossa velho Que essa gorge Também Bom não sei Bom não sei Vamos ver Deixa eu ver Tenho dois pontos de vitilada Desenforça Ah tem aqui Três pontos Eu vi agora Chance de dano crítico Chance de evitar o dano Interessante Mas eu prefiro um pouco mais de dano Depois eu vejo isso aqui Pronto Deixa eu Pronto Acho que agora foi 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 Beleza Deixa eu derrubar isso aqui Bora Vamos abrir isso aqui Ponto de verificação Ativado Muito bem Ok Muito bem Mais um pouco de experiência Deixa ele vir Ui Deu pra ele Eita peste Bicho É bom de pulo Deu um jump ali Topado da galáxia A gente tá chegando numa base aqui Que é isso Ash Soara inesperado Mas não é um navio Este é um bunker E trancado Por dentro Capitão Você já tentou bater Você está brincando comigo Claro que tentei Silêncio Nenhuma reação Mas o sinal está claramente Fora de lá Ai que mentiroso da peste Estou começando a não gostar De tudo isto Capitão O sinal Atende aos padrões Da nave espaciais Eu estou escaneando a área Ao redor do bunker Muito bem E essa engrenagem aqui em cima Aquela corrente ali Engrenagem foi fogo Não sei onde bexiga ficou Viu a engrenagem ali Mas tudo bem A área dentro do bunker Não está disponível Para digitalização Vou tentar procurar Uma entrada alternativa Eu tenho que verificar O que é Nós não chegamos em vão Tenha cuidado capitão A conexão comigo Pode não estar disponível Dentro do bunker Tudo bem Ash Vou me manter Em sem mente Espero que isso não dure muito Muito bem Vamos prosseguir aqui Deixa eu derrubar Esse troço aqui Ok Beleza Beleza Tomei um dano rochedo ali Mas tudo bem Vamos embora continuar Vamos ver onde a gente vai parar Tatilo da peste Ah o cara Ele praticamente se suicidou ali É muito da peste É ruim que eu não posso tipo Bater Depois que ele morre sozinho Opa Esse carinha Corre demais Vamos lá Oita Cai Passei direto Muito bem Mais munição Para meu povo Se aproxigue Ok Estamos Esse aqui Dá um salto A peste Temos aqui um pouco A gente toma aí Um headshot Vai dar em mim não Vai pra lá Temos aqui Poxa Tomei dano A toa Temos um computadorzinho Aqui Muito bem Bora ver Onde vai Nos levar Acho que isso aqui Vai levar A gente pra dentro Do bunker Opa Eita peste Bicho Suspensa ali O dano É Não tá podendo acessar Não velho Ui Ó É do mesmo jeito Que eu posso bater neles À distância Tipo Eu posso jogar Coisa em cima deles Faz o mesmo comigo Tá ligado Pera aí Eu vou tirar Eu não vou arriscar Não Ok Temos Por lá E por aqui A gente consegue Entrar aqui Opa Vem Agora minha dúvida É Aqui é o caminho Pra gente ir embora Pegamos um chapéu Muito louco Chapéu de Glória Fungais Parece um chapéu De cowboy Muito louco Bom Temos aqui O acesso Interno Ah tá Ele fecha um lado E abre o outro Interessante Tá Aí se eu fizer isso É o contrário Ok Muito bem Vamos prosseguir Deixa o fogo ali Fazer o seu trabalho E aqui passando Ele faz Irmão cagaceiros Vou parando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente jogou aí Três fases aqui Deste jogo irado Espero que vocês curtam Não esqueçam de deixar um like Aproveita também Não esqueça de comentar O que é que vocês estão achando aí Dos vídeos Aproveita pra assistir o canal Para pelo menos um amigo Amiga sua Que curta nosso conteúdo Então é mais meus queridos Um forte abraço Fiquem na paz Valeu Fui a nós Fomos Põe